A família vascaiana, quem tá falando com vocês é o JKV, porque é mais um vídeo Vai deixando seu like, vai se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem nenhum vídeo, vídeo todos os dias Desculpa aí pela gritaria dessa merda aqui da comunidade Mas naquele pico, vai deixando seu like, se inscreve Aqui é Vasco e vamos aí pras últimas notícias e informações do Vasco Pra começar aqui galera com a seguinte informação pra vocês O Vasco procurou empresários de Nicolas Bland para tentar a contratação para 2020 Isso mesmo galera, o Vasco foi atrás do acacante Nicolas Bland mesmo Parece que vê com bons olhos uma contratação Mas também já tem outras opções no mercado de ser um cravante Que é o caso de Geraldo, Germancano e etc Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir mano O Vasco foi atrás do Nicolas Bland e sobre ele mesmo Eu fui atrás das minhas fontes verdadeiras de São Januário Que é o seguinte, notícia muito fresquinha pra vocês Sobre Nicolas Bland A porada junto ao seu pessoal Partiu do Vasco a busca pelo atleta Não houve oferta, então não teve nada de oferta de Vasco e Bland Além disso, é esperado para a segunda volta do clube sobre negócios Grêmio, Sancos e Botafogo já demonstraram interesse de forma efetiva Estão no pareio Estão assim, como se fala Mapeando a situação do jogador Grêmio, Sancos e Botafogo Estão mapeando a situação do jogador argentino Do sangravante argentino Que pode acabar pintando Ou no Vasco Ou então em um desses três clubes Provavelmente Então vamos ter muito cuidado Porque senão o Bland pode sim acabar pintando aí no Botafogo Ou então até em um Grêmio Ou em um Sancos da vida Só pra você saber O Sancos já tentou a contratação dele Não conseguiu ano passado E esse ano o Botafogo tentou E também não conseguiu Em última hora a contratação não foi concretizada E vai tentar mais uma vez os dois clubes E o Grêmio E o Grêmio, se não me engano, vai ser a primeira vez Que vai tentar o jogador Vasco Estar interessado O Vasco não tem negociação com o jogador Mas está interessado no jogador Agora que vocês vão saber da situação do Rossi Se ele fica ou não no Vasco O agente de Rossi continua aguardando a solicitação do Vasco Para que ele tente Junto ao Shenzhen Ou o empréstimo Ou o empréstimo Gócleca por mais um ano Em contato há pouco Garis Pizete Nos revelou o que está na expectativa Pela sinalização Já que o desejo de Rossi É grande para permanecer Quem é esse cara? Esse cara, esse Pizete Ele é o... Ele é só pra você saber O empresário do Rossi Tá bom? Ele falou que o Rossi quer ficar no Vasco Tem uma vontade grande de permanecer Pelo momento que ele vem fazendo no Vasco Pela sua garra Pelo espírito de vasqueiro que ele tem mesmo Então aí galera O Rossi quer ficar no Vasco E tem essa grande chance aí Provavelmente vai ficar em um empréstimo Com o Shenzhen Cara, a verdade é que o clube não vai querer utilizar o Rossi Essa é a verdade O cara não se sente bem Jogando no futebol chinês Ele vai ganhar bem Vai ganhar bem Mas no Vasco agora Ele vai ter salário em dia Porque o sócio que você ganhou Chegou agora em 120 mil Sócios Se você não sabe Estamos perto de passar o Internacional Falta, se me engano, 10 mil Para nós passar o Internacional Então assim, cara A nossa torcida não tem preço A cada dia Entra mil sócios E vamos colocando o Vasco no topo Galera E isso não pode parar Para nós poder Para nós poder Deixar Caris Magro no Vasco Deixar Quem mais? O Rossi no Vasco O Castanho no Vasco Que esses caras não possam sair do Vasco Sendo vendido Ou então sendo negociado Pelos seus próprios empresários Que fazem isso Quando o clube está em um momento muito ruim Agora aqui uma outra informação Para vocês boa De Folha Salarial A arrecadação dos novos sócios Já banca a Folha Salarial Do Vasco E vai ajudar A fechar contas de 2019 Isso mesmo, galera Sem fazer uma grande venda De jogador na temporada Diretoria do Vasco Com um reforço inesperado Na caixa Para conseguir fechar as contas de 2019 O movimento de associação em massa Da torcida Iniciado Iniciado Na segunda-feira Será uma injeção Nos cofres do clube Os maiores beneficiados Disso serão os jogadores Antes da campanha Com 33 mil Sócios Concedores O Vasco recebia Aproximadamente 1 milhão e 300 Com o número de associação atual De 120 milhões Até o fechamento da reportagem Que eu tenho O valor supera a casa de 3 milhões de reais O que já equivale A uma folha de pagamento Do departamento de futebol A campanha Vai até o próximo domingo E a expectativa do clube Só para vocês saberem É chegar na marca de 150 mil O que aumentará ainda mais a receita Atualmente o Vasco deve 2 meses De salários Para funcionários e elenco Setembro e outubro Vanderlei do Estimburgo Colocou como condição Para permanecer em São Januário Em 2020 O acerco de todas as dívidas Que o clube tem com ele E o restante Gosto funcionários E também com os jogadores A diretoria conta Com a premiação do brasileiro Para pagar o passivo Mas até o fim do ano O Cruz Maltino Ainda quer os gastos com salários De novembro, dezembro Décimo terceiro E férias E aí que encra a importância Garra e seita Turbonada do sócio calcedor O Vasco enfrenta a Cruzeiro Segunda-feira Às oito horas Valeu da noite Santo Januário Pela antepenúltima rodada do brasileiro O time do Cruz Maltino Tenta garantir Quanto antes da vaga Na próxima Copa Sul-Americana De 2020 Então aí galera Olha como que nós salvamos o Vasco Cara Vocês Vocês torcedores Vocês torcedores Vocês torcedores Que viraram sócios Vocês cantam parabéns Porque vocês mano Se salvaram o Vasco Se não fossem vocês mano Eu vou ser sincero Se não fosse vocês Se não fosse vocês Eu vou falar uma coisa pra vocês Se não fosse vocês Concedores Que viraram sócio Luxemburgo Flávio Guarim Oswaldo Henrique Leandro Gascon Quem mais aqui Oriungos Gabazzi Escaria saindo do Vasco Por salários atrasados Pelo momento que o Vasco Vem passando Vocês pensam que o Vasco Iria Deixar esses jogadores Permanecer Vocês pensam que O contrato desses caras Iria ser renovados Na manina não Vocês pensam Que o Tales Magno Poderia permanecer Até 2020 Na manina não O Tales Poderia ser vendido Em janeiro Fala aí Então assim cara Vocês salvaram o Vasco Essa é a verdade Vocês Fizeram uma parte De uma escola Muito linda Do futebol brasileiro Salvou uma parte Do Vasco Que é salário E etc Mas ainda Falca muita coisa Concedor Temos ainda Só 20 mil Temos ainda 120 mil 120 mil A concedora do Vasco É muito mais É mais de 10 milhões Então assim Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Fechar o ano Com 200 mil Fechar o ano Com 200 mil E ano que vem Pensar mano Em 300 mil 400 mil Sendo um dos maiores Do mundo Porque cara Isso aqui Não tem jeito Isso daqui Não tem jeito Isso daqui É pra quem acredita E cá de parabéns Cá de parabéns Do torcedor Que virou sócio E que deu A sua força De vontade Ao Vasco Agora aqui Informação pra vocês Que eu falei De Guarim Empresários de Guarim Se reúnem Com diretoria É Vasco Avança em renovação Para 2020 Isso mesmo Galera O mano Guarim O Mago Vai ficar no Vasco Para 2020 Reunião Já que a próxima Renovação de contrato Encaminhada E com isso O Guarim O Guarim Vai mesmo Permanecer no Vasco Não vai sair da Corina Ele mesmo Já tinha falado Que queria ficar no Vasco E graças a Deus Graças a Deus A renovação dele Está encaminhada E podemos Que há grande chance De ele renovar o contrato Com o Vasco Provavelmente Segunda-feira Ou terça-feira Já deve ficar sendo Oficializada A renovação de contrato Com o volante E meia Atacante Fred Guarim 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 Valeu Por que eu lhes errada Mas tranquilo Outra informação Que eu falei pra vocês É o seguinte Vasco recolhe Goações Para a Ciúpa No jogo Contra o Cruzeiro O que significa isso Já quer ver Significa o seguinte O Vasco está pedindo Para quem ir para o jogo Na segunda-feira Que vai estar lotado Com o vierão 100% lotado Possa levar Um quilo de ração Um quilo de ração Se eu me engano É para animais Então aí galera Quem puder ir Para o jogo Leva um quilo de ração Valeu Dá essa moral Tem muitos animais Que precisa De ração Você sabe Muitos animais Mesmo Que sofre Vocês sabem Vocês sabem disso Pobres Animais E que quem puder Leva um quilo de ração Que você vai poder Estar contribuindo Com o Vasco E poder Estar ajudando Alguns animais Aqui do Rio de Janeiro E também Fora do Brasil Valeu Então tamo junto Galera Se der para o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Galera É isso aí Minha família É isso aí Galera Essa daí As últimas notícias De o Vasco Deixa muito like Valeu Isso aqui Não tem jeito Essa cruz de moto Aqui ó Brilha pra caraca Minha mão E outra coisa Ó Vídeo de amanhã De manhã Sobre jogadores Do futebol mexicano E jogadores Do futebol argentino Que poderiam Estar vindo Para o Vasco Falei de alguns Jogadores Que pô Não precisavam Mas eu falei Eu fiz esse vídeo Muito antes Muito antes Que vai chegar A 120 mil E agora eu acho Sim que nós podemos Sim com aquela caixa Estar em definitivo Porque dinheiro Vai entrar Bastante no Vasco Pra poder comprar Um jogador Por que não Qual o motivo Aqui é Vasco Esquece Então é isso aí Galera Calma junto Família Abraço bacana De vocês E calma junto Pra cima deles Isso aqui é Vasco Vasco Abraço